Boa noite, noite de 25 de março para mais uma curiosidade bíblica e essa é a curiosidade de número 84 para você. Já falamos de 84 curiosidades e essa aqui vai ser mais uma. Nós estamos falando de curiosidades misteriosas da Bíblia. Você sabia que a Bíblia menciona o louvor das estrelas quando Deus criava a terra? Vamos ver isso no livro de Jó, capítulo 38, verso 7, quando as estrelas da alva juntamente, alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Aqui descreve que elas cantavam quando Deus estava criando todas as coisas, quando Deus fundava a terra, quando Deus pôs as medidas, se tu sabe, as medidas da terra, quando esteideu sobre ela o seu cordel, quando fundou as suas bases e assentou as suas pedras de esquina. Então, diz, quando as estrelas da alva, postas, cantavam alegremente e todos os filhos de Deus rejubilavam. Que verso tremendo, falado pelo próprio Deus, a Jó, que as filhas da alva, as estrelas da alva rejubilavam. Espero que você tenha gostado dessa curiosidade de hoje e amanhã nós voltamos para uma nova curiosidade. Pr. Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia, subscreva, Deus te abençoe, Pr. Eugênio Piacentini.